oi galera beleza sejam bem vindos a mais um vídeo hoje aconteceu algo muito triste galera eu cheguei no acampamento né e o meu gato branco não está em casa pensando na loucura passei a noite inteira procurando ele pelo telhado inclusive tem um ano aqui ó esse é o preto aí o preto pobrezinho né mano ele tá bem perturbadinho galera porque o branquinho sumiu ele tá achando muita falta dele tá bem louco mano esse gato aí sabe galera bichinho sente falta mano porque os dois era assim a cara aí sumiu já mandei por tudo o bairro aqui já fui nos vizinhos ninguém sabe do gato eu não sei o que aconteceu gente no telefone é foda mano tá o amigo para chegar aqui em casa ele vai me ajudar a lavar o carro meu carro faz duas semanas que tá parado ali galera fala tá bom mano já vou abrir é o esmigo amigo chegou aí para me ajudar vou ter que ver se eu acho o meu gato tô indignado com ele ter sumido mas que merda é uma porra ó outro cachorro já vai sair meu deus o ô eu tô desesperado é mas chegou outro gato aqui agora tá teu deus tô muito sério cara branquia sumiu e eu tô porque senão ele não vai aparecer que eu vou primeiro resolver esse problema aqui que ontem eu já passei a noite toda procurando o gato então não vou sair agora desesperado também vou vou fazer as coisas falou né de porta em porta aí para ver se esse aí tá louco perturbado mas é o seguinte galera eu vou fazer a protagem essa semana no carro que cor você acha que eu vou colocar esse camarão de amarelo é um besta pegar a chave dele aqui ó porque toda vez mano se eu não ligar esse carro de manhã cedo apesar que eu vou lavar ele fica meio ruim sim tá precisando só deixa eu funcionar ele para servir o barulhão ele nem viu esse carro novo eu vou desligar galera porque se não ele aquece o motor desse carro de lavar o carro resumindo galera eu vou eu vou fazer um aqui ó não sei porque eu tô falando essa palavra resumindo eu tô editando os vídeos tô percebendo que eu tô ficando chato pra caralho já sou né desde os antigos mas amigo o carro tá no sol e olha só deu uma trincada aqui onde eu bati tá vendo isso aqui ó tá abrindo isso aqui é por causa do sol cara acredito eu eu já vou ter que acionar o seguro desse carro aqui bem provável que o seguro vai cobrir né vai oi é uns 80 reais eu vou acionar galera semana porém é a protagem do carro galera já encomendei só que assim eu tenho que pagar para o cara encomendar já encomendei não eu tenho que pagar para ele encomendar que sabe quanto que custa milão meu deus 10 mil reais por 10 mil mas não tem tempo com dois três não é envelopado por coisa de qualidade e a cor mesmo vai ser exótica tá galera eu vou montar aqui a vape já me dá foi que ele chegou para me ajudar né mas eu sou teu funcionário agora não eu venho aqui só fazer uma visita já tá me botando trabalhar e trabalhar ajudar mano vai lá no canto da lavanderia bom você que sabe eu vou trabalhar galera eu vou dar um talento no meu oitão hoje eu vou dar um rolê com ele e vocês vão acompanhando tudo aí quando eu não tenho conteúdo hoje é tipo hoje segunda-feira acordei com essa parada do gato aí já me estressei pode me montar para nós entendeu E aí galera pensei assim a mano sabe uma coisa eu vou ligar a câmera e vou gravar não vou deixar a galera sem conteúdo sabe quantos dias eu tô postando a gente quatro vídeos tá então aí não tem conteúdo para gravar cara entendeu não tem né cara não tem como acompanhar eu tô gravando tudo fazendo vou fazer e esse aqui é lavando lavando meu carro eu não costumava filmar não cara sabe que agora com essa rotina que eu tô aí ó velho é difícil chega enjoar velho só vai me ver com a câmera na mão é isso mano espero que vocês tenham curtido e essa ideia nova do canal aí muito importante velho só desliga aí para mim eu vou colocar aqui para não ligar ela tá desligada só engata aí a água vamos que vamos lá vai ficar não aí que hoje não vai dar aquele rolê e eu acho que eu vou levar ele já lá na na loja que eles vão fazer a plotagem para deixar o carro lá né mano não vão cagada só para chegar a passagem vai levar 20 dias e depois que eu pagar é foda é que cara sabe que os caras falar para mim que na pandemia aí já complicou todo mundo sabe pandemia meio que atrasou todo o frete demora que é coisa do exterior que vem uma coisa de força mas eu só achei caro velho 10 pau eu até calculando ele sabe que é o preço mesmo que o produto pesquisei a marca tudo certo sabe quanto é o produto seis mil reais só para você comprar aí mais a mão e logo para envelopar um carro é um rolo daquele sabe que seja isso aí vamos dizer assim a outra os quatro mil é a mão de obra porque o cara vai pegar esse carro carro aqui ele vai desmontar para-choque retrovisor maçaneta aerofole vai desmontar tudo o carro cara e aí qualquer coisa que ele estraga ele tem que né bancar então é o tipo uma garantia do serviço e eu fiz o orçamento com três lojas de envelopamentos e uma fez 8500 uma parceria mas seu produto é bom é mas eu acho que 1500 mano só de parceria para mim não vale a pena eu prefiro pagar fechado pega fechado que o cara vai fazer um bar o cara tá pagando não tem parceiro envolvido é porque a minha intenção é fazer ó meu lugar que tá meando minha intenção é fazer tipo um suspense tá ligado não mostrar logo de cara é o pretinho pobrezinho mano tá tá todo perturbadinho tem que achar o branco hoje cara o liga lá de mim vamos passar aqui eu vou pegar o sabão aqui galera eu tô filmando tudo lembrando sempre vocês então o vídeo vai ser assim lavando o carro hoje vou dar um rolê com o carro quem sabe vou lá no tiozinho dá uma notícia boa para ele né eu consegui painel solar para estar lá no contêiner do velho sério tô falando sério mano ah não acredito painel solar mano essa semana eu vou lá dar notícia para ele o tiozinho vai ter luz você viu olha só o que o cara mandou aqui ó ah não tô com o celular aqui depois eu mostro tá bom vamos meter marcha aqui bora me falar galera vamos derreter aqui ó salvar primeiro zinha espera aí ei ei Desliga, desliga, desliga Desliga, desliga Que porra é essa? Que palhaçada é essa? Caralho, mano Que porra é essa? Oi, caralho, filho de uma... Meu Deus do céu Que palhaçada é essa aí, véi Ô, filho da puta O que que você tá fazendo aí? Essa erquelétrica aí, véi Se tu encostar nessa porra, tu vai ficar agarrado Ai, caralho Ai Ô, não pula pra cá, viado Ô, tu vai ficar agarrado aí, animal Tu vai ficar agarrado aí, pô Vemigo, vaza, vaza, vaza que é melhor Ai, ai Oi, amigo Não deixa entrar, não deixa entrar, porra Ô, não deixa, ô viado Cuida, Fábio Ai 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 Meu Deus do céu, cara Que porra é essa? Ai Ai Cadê minha ar-soft, cara? Cadê minha arma, caralho? Ai Cadê minha arma, porra? Ela tá aqui Vem, vem pra tu ver, vem Vem pra tu ver, vem pra tu ver Para, piada Para, porra Para, cara Para, porra Eu vou atirar em vocês Ai, filho da puta Para, porra Para, cara Tá machucando, velho Tá machucando, porra Fora Para, piazinho Cadê minha arma, essa arma não tá funcionando Droga, cara Galera, eu saio invadindo minha casa Pô, Anthony Onde tem um ar-soft funcionando? Funcionando Fala, 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 fala Não sei, vou descer, tá funcionando Isso aqui não presta Não, tá, né? Merda, cara Tem um ar-soft funcionar Ô, Anthony, vem cá Segura a câmera aqui Essa bosta, essa bateria Isso aí tá Ó, você tá destruindo o vivo Ó Só vem cá, bateria, tá? Tá, ali dentro do armário Cadê? Cadê? Estão vindo, viado Entra pra dentro Entra pra dentro Entra pra dentro Estão vindo, viado Caralho, mano Sabe que tem uma bateria? Tem uma bateria Tem uma bateria dentro do armário Onde, cara? Aí Ô, piazinho, sai fora Sai fora Sai fora Sai fora Eles vão abrir a porta, velho Eles vão abrir a porta, velho Sai fora, pia Não gosta de jogar porra em mim, cara Sai fora Nossa Nossa É pesado Nossa, guiado Sai fora, mano Eu vou... Ó, eu vou te furar daqui, cara Eu vou te furar Se eu conseguir trocar a bateria dessa arma Vocês estão fudidos Caralho 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 Sai daí, piazinho Sai daí Sai daí, já falei Caralho Esse pia do cão Liga a luz aqui Liga a luzeen Caralho 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 Maca, man Cês piá vão destruir a casa, Diogo Caralho Caralho Essa bosta travou, cara Leiva tudo Tirar essa bateria A hora que a gente precisa é assim, galera Vou fazer o segundo Vamos fazer uma gambiā Caralho Não tá funcionando, cara Puta merda Cão não sabe que a outra arma A outra, mano Não é pra tá dentro do armário que também não tá? É pra tá dentro do amigo lá, né? Pô, cara, vai se fuder, cara. O cara precisa de uma merda de uma arma. Ó, de novo, mano. Pessoal, vou pegar essa casa, velho. Eu não sei onde é que tá o outro, cara. Tá com o escapamento na cabeça deles. Pô, que cena de arma, velho. Que cena de arma, velho. Que cena de arma. Que cena de arma. Vai fora, Tiago. O que eu fiz pra você, pô? Ali, ali atrás, ali atrás, ali atrás. Ali atrás, ali atrás. Isso. O que eu fiz pra você, o momento? Ah, pode destruir minha casa, pode. Eles vão arregaçar com a casa, não. Faltou o pente, né? Faltou o pente, né? Não, não funciona, velho. Sai com o seu merda, velho. Por que que isso aqui não tá funcionando? Cara, eu vou saber. Alguém entrou aqui e só botou minha arma, cara. Só pode. Nenhuma arma dessas funciona, cara. Essas aí é as novas, né? As novas. Puta que pariu. O que que vocês querem, cara? Guarda aí. Quero ver se tá bem o homem que tem que encarar nós aqui só com nada. Tal, por que que vocês tão fazendo isso? Eu sou homem com a arsoft, né? Ai, meu papo, eu quero meu dinheiro. Ele tá fazendo isso por causa do dinheiro, mano. Cadê o meu dinheiro? Ele tá fazendo isso por causa do dinheiro, mano. Cadê o meu dinheiro? Tu não paga nós, irmão. Tu fica aí numa cara na bolsa, tá lá de caverna lá. Nem leva nós te levar, se nós tu acha que você ia tá cobrando? O que que você vai fazer, Vi? Vou fazer... Você vai sair lá e ele me bate, né? Você vai deixar ele ficar te xingando na tua casa, Vi? Vamos descer, vamos descer. Pô, cara, são as arsoft que não tem arma nenhuma aqui. É, vai quebrando, vai quebrando. É, tem o mesmo pra você quebrar, né? É, tem o mesmo. Ah, não tem nada pra me bater nisso. Ah, vai tomar os olhos, mano. Espera aí. Você dá liberdade? Você dá liberdade, porra. Você não pode dar liberdade pra esse moleque. Sabe que esse moleque é folgado. Vai vendo. Vai, vem, 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 vem. Vem cá, cara. Vem cá, cara. Vem cá, cara. O que que deu, Vi? Ó, viadão. Olha minhas costas aí. Mano do céu. Nossa, me arrebentaram tudo, cara. Vamos que eles foram todos. Então agora foi bem macho, né? Não, eu vou levar. Não, eu vou ficar aqui pra banhar agora. Vai deixar isso baixo assim? Mano, sabe o que eu vou fazer? Vou abandonar, vou pegar o carro e a manifração, tchau. Não, vamo, eu vou descontar isso aí, cara. Ai, sei lá, nem me falem. Eu vou aproveitar, eu vou pegar minhas Airsoft, eu vou lá arrumar elas. Porque, cara, desarmado não dá pra ficar. Não sei se o moleque vão vir, eu vou destruir minha casa aí, cara. Pelo amor de Deus. Ó, ela tá tranqueirada que jogaram aqui, cara. Pô, isso é sacanagem, mano. Falta de respeito. Calma, deixa, cara, deixa. Eu vou ter minha vingança. Eu vou agora arrumar minhas Airsoft. Ih, eles tão fudidos, cara. Vou agora arrumar minhas Airsoft. Eles tão fudidos comigo. Esmigo, vamo comigo, tá? Você tá confundido, cara. Vamo agora arrumar a Airsoft, mano. Vamo, vamo, cara. Vamo? Tô junto com vocês, né? Você que sabe. Vamo com vocês, sim. Ó, só que o problema é deixar a casa sozinha e tacar fogo, alguma coisa assim. É só trocar tudo. Ah, vai saber. Só trocar tudo, velho. Galera, vamo, 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 vamo.